O acidente com um caminhão aconteceu no início da tarde dessa quinta-feira e deixou pessoas feridas. Arquipo Góes é o repórter, vamos ver. Nas imagens feitas por testemunhas que passavam pelo local, é possível ver um homem de 48 anos que ficou preso na roda do caminhão. O acidente aconteceu às 12h30 na Avenida das Torres, no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus, e deixou duas pessoas feridas. Segundo informações de testemunhas que presenciaram esse acidente, esse caminhão aqui descia pela Avenida das Torres em direção à bola do coroado. Quando chegou exatamente aqui, nessa faixa de pedestre, ele perdeu o controle do veículo, bateu nesse carro aqui primeiro e logo depois bateu no semáforo. Com essa batida, ele rodopiou na pista e ficou nessa posição. Com o impacto, o motorista foi jogado para fora do caminhão e foi parar para debaixo das rodas. O corpo de bombeiros foi acionado para retirar o homem do local. Uma segunda vítima, uma mulher de 53 anos, também foi atingida e ficou inconsciente. Ambos foram atendidos pelo serviço de urgência médica e encaminhados ao Hospital João Lúcio. A avenida ficou congestionada e agentes do Instituto de Mobilidade Urbana estiveram no local orientando os condutores. Polícia Militar e Perícia Criminal realizaram as investigações. Gente, que cena forte, vocês viram? Vocês viram lá? Que cena fortíssima. E é um senhor de idade já, não é, diretor? É um senhor de idade já. É meia-idade. Ô, diretor, ele estava de moto, é isso? Espera aí. Ele era o motorista do caminhão e pulou e foi parar embaixo do caminhão? Como é que é isso? Não, impossível. Não, 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 não. Vamos tentar entender. Se jogou, provavelmente se jogou, quando ele se jogou o carro em movimento, sugou ele, infelizmente acontece. É carro batendo carreira, batendo motoqueiro, como é que foi? Como é que o motoqueiro foi parar de carreira? Supção, a adrenalina... Não, 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 eu acho que não é isso, não. Não, não, não. Olha, eu acredito que pode ter faltado freio no caminhão. Ele viu que ia bater, se jogou, sim, mas ele está na frente do caminhão, pô. Mas acho que ele se jogou para sair do caminhão, para evitar ele pegar a porrada, acabou indo para a frente do caminhão. Ô, Coringa, eu não vou entrar no mérito, não. Eu não vou entrar, não. Não, é uma forma de sucção. Eu já vi, por exemplo, em naufrágio. Tudo bem, o barco, o navio começa a afundar e ele puxa quem estiver ao redor. Mas um caminhão... É força, né? Não, pior que é, pô. É a força delta. É, a força delta. É, vamos abrir com a discussão. Não, deixa para lá, vamos parar. Vamos para lá. Para, 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 para. Não, a gente não está bagunçando. Para, para. É o que acontece.